Babá Plan e Duende Ancião Sábio trocam de trabalho por um dia. Bolinhos! Quem quer bolinhos? Oh, eu! Eu quero! Duende Ancião Sábio? Hum, não seria nada mal. Ah, minhas orelhas estão se mexendo. Isso quer dizer que tem mágica por aqui. Ora, eu fiz os bolinhos com mágica. Por que não pode fazer bolos do jeito normal, assando a massa no forno? Eu não tenho tempo para ficar assando em forno. Eu tenho muito trabalho a fazer. Ah, que trabalho? Eu trabalho mais do que você. Claro que não. Eu trabalho muito mais do que você. Eu posso fazer o que você faz sem problema. Eu posso fazer o que você faz facilmente. Por que não trocam de trabalho? Assim saberiam quem é que trabalha mais. Boa ideia. Oh, muito engraçado, majestade. Não estou brincando. Como rei, eu ordeno que vocês troquem de trabalho por um dia. O Duende Ancião Sábio pode ser a Babá. A Babá pode ser o Duende Ancião Sábio. Mas... Mas... Sim, mas. É uma ordem real. Ah, então está bem. É melhor ficar com o meu chapéu. E você fique com o meu avental. Agora, eu preciso avisar os duendes para se prepararem. Chamando todos os duendes. Apenas pelo dia de hoje, outra pessoa assumirá o papel de Duende Ancião Sábio. E quem é? Eu? Oh! Babá! Plum! Não se preocupem. Ela não fará mágicas. Ela terá que fazer tudo aqui à moda dos duendes. Sou o Duende Ancião Sábio. Ahem, ahem. Mágica sempre causa muitos problemas. Mas... Bem, eu tenho que ir. Eu serei a Babá Plum por hoje. Adeus! Ah, eu devia ter trazido a varinha da Babá comigo. Não se preocupe. A Babá disse que não fará mágica alguma. Hum, eu saberei se ela fizer. Minhas orelhas vão se mexer. Então, o que o Duende Ancião Sábio faz o dia inteiro? Ele tem uma lista de coisas. Ele começa na fábrica de brinquedos. Olá, pessoal. Sou o Duende Ancião Sábio. Tudo bem. Vai ser só por hoje. Ah, entendi. Bom, Duende Ancião Sábio, a máquina de grude está quebrada. Pode consertá-la? Sem problema. Hora de um pouco de mágica. Minhas orelhas estão se mexendo. A Babá está fazendo mágica. Alô? Sem mágica. Está bem. Não precisa gritar. Babá, você é o Duende Ancião Sábio hoje, lembra? Oh, é. Como ele consertaria a máquina de grude? Provavelmente ele chutaria. Está bem. A máquina de embalagens não está funcionando. Você quer que eu dê um chute? Sim, por favor, Duende Ancião Sábio. A máquina de pintura precisa de conserto. Ah, meu pé está começando a doer. Ah, Duende Ancião Sábio. Não, eu sou a Babá Plum hoje, majestade. Não tem aí a lista de afazeres da Babá? Lista de afazeres? Acho que ela não tem isso. A Babá não gosta de listas. Por que não começa lavando minhas meias? Está bem. Vamos descer para a área de serviço. Oh, essa escada está subindo. Mas um minuto atrás ela estava descendo. Sim, ela é mágica. A escada muda o tempo inteiro. Os quartos ficam entediados, então mudam de lugar. O banheiro uma vez ficou no telhado. Sim, foi engraçado. Mas como vou conseguir descer para a cozinha? É só pedir a escada para descer. Escada, pode descer. Deve dizer a palavra mágica. Que palavra mágica? Abracadabra? Não, por favor. Ah, por favor, pode descer. Obrigado. Certo, vamos colocar essas roupas sujas dentro da máquina de lavar. E como é que eu ligo a máquina? É uma máquina de lavar mágica. Você tem que falar com ela. Está bem. Máquina de lavar, lave as roupas. Diga a palavra mágica. Ah, por favor. Não. Abracadabra. Ah, abracadabra. Puxa, é mais difícil do que eu pensei que seria. Então, Ben, o que o Duende Ancião Sábio faz agora? Próximo da lista, a escola de doentes. Bom dia, crianças. Cadê o Duende Ancião Sábio? Hoje eu sou o Duende Ancião Sábio. Ahem. Mágica sempre causa problemas. Então, qual é a lição de hoje? Nós estamos construindo um robô. Pode perguntar qualquer coisa a ele. Certo. Onde estou? Você está na lua. Não está certo, está? Tente falar mais alto. Está bem. Ahem. Onde estou? Você está no fundo do mar. Hum. Como o Duende Ancião Sábio resolveria isso? Ele provavelmente desmontaria Bioscarnel boleano com lógica geek de Quark Bóson de Higgs e depois religaria o... Ainda que eu fizesse a mínima ideia do que está falando, consegue me ver fazendo isso? Não. Muito bem. Hora de mágica. Didi, da, da, didi... Ah! Minhas orelhas estão mexendo. Agora, onde estou? Você está aqui. Mais preciso do que isso, impossível. Alô? Papá? Já sei. Suas orelhas estão mexendo. O que significa que você está fazendo mágica? Pare com isso. Pare agora. Eu não gosto nada de mágica. Agora, Holly, qual seria meu próximo serviço? Ah, escola de mágica. Ah! Bom dia, crianças. Eu sou a Babá Plum pelo dia de hoje. Bom dia, Babá Plum! A aula de mágica de hoje é... A mágica sempre causa problemas. Então, não façam mágica. E fim. É só isso? É. Agora, acho que vou tirar uma sonequinha. Olha, quer dizer que este é o quarto da Babá Plum? É cheio de flores, coelhos e almofadas. Lindo, não é mesmo? Pelo menos posso tirar uma sonequinha. Ah! É muito macio. Isso não é uma cama. Isso é um pudim gigante. E agora? O doente ancião sábio tira uma soneca. Então, este é o quarto do doente ancião sábio. Como um quarto poderia ser mais sem graça? Isso não é uma cama. É uma chapa de madeira. Doente ancião sábio, por favor, compareça ao resgate, doente. O que é agora? Você tem que sentar aqui e esperar o telefone vermelho tocar. Se o telefone tocar, você aciona o resgate, doente, e salva as pessoas de perigos mortais. Tem biscoitos? Tem. Ah, que bom. Ah, como uma cama pode ser tão macia? Babá! Ah, o que é agora? Babá! Eu quero um lanche. Babá! Tá, está bem, majestade. Ahá! Gelatina. Seu lanche, rei Fistel. Ótimo. O que é? Gelatina. Ah, é gelatina mágica. Não queremos uma enchente de gelatina. Mas não vai haver uma enchente de gelatina. Mas é só alguém gritar, gelatina mágica, mais e mais e mais. Quem seria tão tolo de gritar, gelatina mágica, mais e mais e mais? Enchente de gelatina. Enchente de gelatina. Alguém atende o telefone? Estou ocupada comendo biscoitos. Babá, você é encarregada. Ah, está bem. Alô, resgate duende. Acho bom que seja uma coisa importante. Ah, parece que eu causei uma enchente de gelatina. Pode nos resgatar, por favor? Positivo. Resgate duende saindo. Acionar tudo. Logite dos duendes, preparado. Amião dos duendes, preparado. Helicóptero dos duendes, preparado. Até que enfim vocês chegaram, agentes de resgate. Enchente de gelatina não é trabalho para o resgate duende. É trabalho para Babá Plan. É hora de mágicar. Obrigado, Babá. Ser você por um dia não foi fácil. E não foi fácil ser você. Ah, sou a Babá Plan de novo. E eu sou o duende ancião sábio de novo. Ótimo. Agora tudo voltou ao normal. Viva! Posso comemorar transformando você em sapo? Nem sequer pense em... transformar num sapo. Amém. Amém. Nossa foi. Amém. Amém. Apladena neve.